O fato é que existe um momento que é melhor, assim como existe na agricultura, tá? Existe um momento correto para plantio do trigo. Existe um momento correto, um momento mais favorável para plantio da soja. Existe um momento mais correto para plantio do milho, da cevada e assim por diante. Embora seja muito semelhante, a agricultura e o processo de investimento têm uma diferença. Qual é a diferença? A gente nunca sabe qual é a melhor época para um investimento ou outro. Eu nunca sei, não é que nem na agricultura. Na agricultura eu sei, a soja, por exemplo, tem que plantar em novembro. Quando que eu vou colher? Fevereiro. Depois eu vou plantar o quê? Aí eu não sei exatamente, mas digamos que seja o trigo. Aí eu vou plantar e vou colher em tal mês. Aí depois eu vou plantar o quê? Vou plantar aveia, vou plantar milho. Enfim, eu tenho um histórico de que em tal estação eu tenho que plantar alguma coisa. Quando a gente está falando do mundo dos investimentos, quando a gente está investindo o nosso dinheiro, não existe essa periodicidade. Até tem um ditado, um jargão nos Estados Unidos que é sell in May and go away. Que significa o quê? Venda em maio e depois compra só em novembro. Eles têm uma certa estatística lá que algumas vezes, várias vezes, a bolsa começa a cair a partir do mês de maio. Mas em vários meses isso não acontece. Então é somente um boato que existe. Não tem assim uma estação do ano, um período do ano que seja mais favorável para as ações. Ou um período do ano que seja mais favorável para o dólar. Um período do ano que seja mais favorável para o ouro. Qual é o grande problema da renda variável? Que ela varia. E qual é o grande benefício da renda variável? O grande benefício é que ela varia. Então o grande problema, na verdade, é a solução da renda variável. Ela varia, a gente não tem como saber.